Ai, meu Deus do céu, filho! Ai, meu Deus do céu, que jumento valendo! Vamos voltar! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, mãe! Ai, meu Deus! É um carro! Esse é desse carro! Eu me troquei, fez um brilho! Ai, meu Deus do céu, que medo! Ai, meu Deus!